Bom dia! C de Ciência Quando você abre uma página e encontra um erro seja uma vírgula que faltou ou não devia estar ali é porque a revisão cochilou. Um escritor por mais que domine o idioma, falha. Cabe aos revisores corrigir e aperfeiçoar seu texto para que o pensamento alcance o ideal. Quando você faz um exame e o diagnóstico demora, pode ser que a pesquisa seja do tipo que tem que esperar. Nesse caso as células coletadas são separadas, cultivadas, observadas, classificadas. Antes de sair a conclusão, os resultados preliminares são apresentados comparados e checados, repetidos, conferidos e discutidos. Para que seja mínimo erro, a ciência trabalha assim. A ciência é uma forma de organizar o conhecimento que os seres humanos acumulam sobre a natureza em que habitam ou que os habita. Os estudos são tantos quantas as soluções necessárias. A arte se diversifica, a história se detalha, a filosofia debate, a teoria se delineia, a medicina descobre, a tecnologia dispara, a psicologia desnuda, o direito discute, a política dialoga, a física deduz. A ciência é plural. A ciência não importa seu campo, observa a realidade para conhecer e usar para o bem. E se for o caso, transformá-la também para que seja melhor. A ciência precisa ser valorizada, não depreciada, afirmada, não negada, testada, nunca manipulada. O investimento na ciência deve ser elevado para que seja alta a qualidade das nossas vidas. Quanto mais ciência, mais saúde, mais segurança, menos medo, menos ignorância. Como a democracia, a ciência é o melhor que temos. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo um bom dia!